Música Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Música Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Deixo-me as rosas As que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas ressalam O perfume que roubo o pão de ti Devias vir Para ver os meus olhos Os sonhos E quem sabe sonhavas Meus sonhos Por mim E quem sabe si não queres voltar Quantas soras Eu apenas que eu항 Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam Simplesmente as rosas ressalam, o perfume que roubam de ti Teve azim para ver os meus olhos, os sonhos, e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim Aplausos